Eu vou dar uma arma para as mulheres aqui agora, foda-se os caras, foda-se, foda-se, foda-se. Vou dar uma para as mulheres aqui, olha, pau no cu dos caras aqui, eu estou cagando para vocês. Eu me fui, eu quero que vocês se foda também. Vocês sabiam, mulheres, que mesmo seu marido apagando o áudio que vai, que ele recebe no WhatsApp, mesmo ele apagando, ele vai, o áudio vai automaticamente para o playlist, pau no seu cu. O áudio vai automaticamente para o playlist de música do celular, vai. As mulheres agora, ei, caralho, vai lá. Sabia disso, moça? Vai, não, todo Samsung, esse Lu aí, ele te entrega direto essa porra, essa macarrão. Ei! Enfim, caralho, vai, como que eu descobri? Olha, todos vai, Samsung, Nokia, todos, menos o iPhone, todos vão. Publicidade de música. Como que eu descobri isso? Como? Da pior maneira possível. Tudo que eu contar aqui, senhoras e senhores, aconteceu. Eu fui casado uma vez anterior, algumas vezes anteriores. Estava andando um dia de carro, eu e Satanás. Satanás, a prida mesmo, mulher, que a gente colocou. A gente estava no carro de Satanás. E Satanás falando lá, ei! Coloca a música para tocar do teu celular no som do carro. Via Bluetooth. E eu, trouxa, igual a você. Liguei o Bluetooth no som do carro. O teu celular, ela dirigindo. Volume no 50. E nós indo tranquilo. Me lembro até hoje a música toca. Ela toca com o Fagner. Do nada, acaba a música do Fagner e entra um áudio de três segundos. Do demônio. E o áudio falava. O volume do carro, nos 50. O áudio falava. Então, Ceará, sexta-feira eu não posso. Na hora, eu fingi um AVC. Eu abri a geladeira do carro, peguei o celular. E aqui, ó. Essa mulher tranquila, estava tranquila, ficou, papai. Puxou o freio de mão, com sua buceta, o carro deu quatro cabalhotas, parou em pé. Olhou para mim e falou, será que porra é essa? E eu somei, minha cabeça não funciona rápido. Na hora, eu falei, é vírus. Ela falou, que vírus é esse que fala teu nome? Será, jumento e trói? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara.